Bom dia, estamos começando o nosso Na Hora do Café, nesta sexta-feira, dia 29, hoje com um cafezinho de novo, né? Eu troquei aqui a canequinha, até tá aqui do meu lado, porque a louça, ela gela muito rápido o café, né? Ela ajuda mais, então eu tô usando a louça não metal, e já a minha expectativa com essa louça aqui é que dure um pouquinho mais. A cerâmica talvez segure mais tempo o café quente, né? Quente também está o tempo aqui em Brasília, continua quente, muito quente o tempo político na capital federal, porque definitivamente e de modo inconcebível, alguns atores querem ter uma proeminência para a qual não possuem nem qualificação e nem, digamos, uma delegação de poder nesse sentido. Isso vale para o pessoal do STF e para o pessoal do Congresso Nacional. Inclusive o nhonho, que andava calado, resolveu falar, e quando ele abre a boca é pra falar besteira, né? É pra falar porcaria. Pensa num sujeito desqualificado, incapaz de produzir alguma coisa razoável. Eu fico impressionado também, isso talvez justifique o fato dele nunca ter feito uma faculdade e nunca ter trabalhado, porque ele não tem qualificação para trabalho. Ele não tem nenhuma qualificação para trabalhar. Quem contrataria um sujeito desses para trabalhar na sua empresa? Duvido. Mas estamos começando o nosso na hora do café, tá friozinho aqui em Brasília, madrugada bateu aí, 14, ficou naquela faixa de 14 graus. E a gente sente. Não é frio de renguiar Cusco, mas judia também. E é o povo... Já marcou para o próximo domingo as manifestações em defesa do Brasil. É preciso entender que essas manifestações não são apenas em defesa do Bolsonaro. São em defesa das pautas que o Bolsonaro assumiu com a sociedade. Aqui em Brasília, os dois... Tem dois eventos marcados. Uma manifestação na Praça dos Três Poderes, às 10 horas, e no mesmo horário começa uma carreata cuja concentração é na frente do Museu da República. É muito importante que as pessoas procurem saber na sua cidade, na sua região, onde, que horário será. Por quê? Porque será uma forma de reiterar nosso apoio às pautas que o governo Bolsonaro defende. Direito à vida, defesa do armamento, da pessoa poder andar armada, contra a ideologia de gênero, contra a ideologia de gênero, contra o aborto, sabe? Contra essa intromissão indevida do STF na vida nacional, levando em conta que são ministros indicados por políticos e sem nenhuma capacidade de gerir ou administrar nada. Não conseguem administrar nem a justiça. Imagina administrar um país. Então é importante que a gente tenha em mente a importância de estar nas ruas. Aqui em Brasília, às 10 horas da manhã, nós estaremos na Praça dos Três Poderes, ainda tem que ver se eu estarei ou na Praça dos Três Poderes ou na Carreata, mas de qualquer forma, estaremos juntos com o povo, junto com a sociedade. Porque é o nosso direito, é o nosso compromisso com a democracia que está em jogo. Quem não quer a democracia, acha bonitinho, está aplaudindo as diatribes e as insanidades perpetradas pelo STF. É impressionante observar o cinismo. A falta de dignidade pessoal das pessoas de esquerda é um momento muito revelador para a sociedade brasileira, porque desnuda toda e qualquer falácia da esquerda. Depois eles reclamam que não voltarão ao poder. Eles tentarão usar disfarces, os chamados socialistas fabianos, tipo Amoedo, ou as outras porcaria que tem por aí. Mas o Brasil, que é um país conservador, que é um país cristão, que é um país que tem apego a valores, não vai entrar nessa barra furada. Até porque nós ainda contamos com as redes sociais. Ainda. A gente não sabe até quando. Simbora aí, vamos continuar o nosso programa. Lembrando que a partir de sábado, o IETS será sempre às 10 da noite. Nós estávamos fazendo ele durante a semana a partir da meia-noite, mas readequamos para as 10 da noite. Até porque muita gente já está voltando à atividade, precisa voltar à atividade. Então, horário de 10 à meia-noite. A nossa live não tem a condicionante de pagar o superchat para você interagir, para você conversar e para ser tratado com respeito e ter seus pontos de vista confrontados, discutidos e debatidos. É uma live totalmente diferente para a qual todos vocês estão convidados. Vamos para um cafezinho? Assim fica mais quentinho. Fica mais agradável também, né? Porque na canequinha, só ela já é gelada. Então, quando pega o café ali dentro, já gela também, já congela. Continuamos na luta para chegarmos aos 100 mil. É uma luta maravilhosa, mas difícil. Vamos lá, vamos para as notícias? Levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, mostra que os efeitos da pandemia de coronavírus sobre o setor industrial brasileiro têm sido perversos. Três de cada quatro executivos diminuíram ou paralisaram sua produção. Aí é mole. Além disso, 22% das empresas só têm condições financeiras de manter suas atividades por mais um mês e 45% dizem que o prazo em que continuarão funcionando é de três meses. Parabéns aí ao STF que delegou aos governos estaduais e municipais a administração. Agora, se a empresa estiver em dificuldade, mande a conta para o STF que eu acho que é ele que deveria pagar. porque criou um salseiro jurídico, um desrespeito. Eu já disse antes, o STF não tem condições de administrar a justiça e quer administrar o país. A ONU anunciou as novas datas em que serão realizadas as reuniões da cúpula climática que acontecerá, que aconteceria nesse ano, ela acontecerá o ano que vem, a COP26, foi remarcada para ocorrer entre os dias 1º e 12 de novembro de 2021. Continuará sendo em Glasgow, na Escócia. Não dizem mais nada porque tem que ver se até lá a ONU ainda vai continuar existindo. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, durante sua live, que o governo deve propor uma quarta parcela do auxílio emergencial atualmente em 600, mas não garantiu que o valor será desse. Pode diminuir. Olha só, em meio à disputa entre o Twitter e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fundador e seu é, seu, do Facebook, Mark Zuckerberg, criticou a rede social pela correção de dois tuits do republicano. Acredito firmemente que o Facebook não deve ser o árbitro da verdade de tudo o que as pessoas dizem online. Ah, mas esse cara, ele é um humorista demais, esse Zuckerberg. Meu Deus do céu. Na verdade, o que o Zuckerberg quer é salvar a pele dele. porque com a ordem executiva emitida, assinada pelo presidente Trump, as plataformas passam a ser, inclusive, responsáveis judicialmente, podem ser responsabilizadas judicialmente pelos conteúdos, algo que hoje não acontece. Então, o Zuckerberg está querendo pousar de bonzinho. Mas não passa de um pilantra também. Porque aqui no Brasil, o Facebook bloqueia os algoritmos do Facebook e são canalhas. Certo? E aí ele vai querer pintar de bonzinho. Mas é só para vocês verem como esse povo é dissimulado. De dissimulado eles são especialistas. Vamos para as notícias? Nessa manhã de sexta-feira. Correio do povo. Bolsonaro derruba portaria de Mori Bandeta que previa prisão por quebra de quarentena. Aquelas cenas deploráveis de pessoas sendo presas por estarem furando a quarentena. Isso não existe. Tem uma decisão do próprio STF proibindo que pessoas sejam algemadas. E a truculência policial é tamanha que você viu. A gente cansou de ver cenas de policiais virando macho. Mas nenhum deles é homem para ir em boca de fuma. É tudo um cagão. Eles são machos para cima de chefes de família, para cima de pequeno empresário, para cima de senhoras. Mas lá na boca de fuma eles não vão, não. E sabe por que não vão? Adivinha. Gazeta do Sul. Mais um vereador perde o mandato em Santa Cruz. Mas não é fácil não, viu? Jornal NH. Trabalhadores protestam contra a lotação do transporte público de Novo Hamburgo. Querem distanciamento, mas no entanto diminui a quantidade de linhas de ônibus. E todo mundo se apinha dentro dos ônibus. Isso é os gestores públicos. Parabéns, STF. Você é desmoralizado pela realidade. Notícias do dia. Florianópolis. Decreto amplia exigência de uso de máscaras em ingleses, no norte da ilha de Santa Catarina. Eu vou ver aí alguns casos, daí já. Gazeta do Povo. Pedido de impeachment e foco na primeira dama. Caso o Itzel provoca abalo político no Rio de Janeiro. Parece que ele aprendeu com o Lula, né? Tá dizendo que a culpa é da mulher, né? Ele não sabia de nada. Tá igualzinho ao Moro, né? Engraçado esse povo, né? Vê com minha mulher. Vê com minha mulher que ela vê. Que ela pode te responder o que aconteceu. É um povo muito safado. Folha de Londrina. Olha só o absurdo. Auxílio emergencial foi pago ilegalmente a mais de 10.600 servidores municipais. Na verdade, são 10.648 servidores de 388 prefeituras do Paraná. Imagina quando isso foi pelo resto do país. Não é só o filho do Bonner, não, viu? Teve muito mais gente. Diário dos Campos de Ponta Grossa. Paraná não registra homicídios em 61% dos municípios. Mais da metade dos municípios paranaenses, 244 cidades, né? Não registraram homicídios dolosos durante o primeiro trimestre de 2020. Jornal do Comércio Recife. Polícia Federal faz busca e apreensão na Prefeitura do Recife para apurar compra de respiradores. O PSB, que é um partido de ladrões, já saiu em defesa e em proteção ao prefeito. Ele não tem culpa de nada. Ele é um santo. O Fluminense de Niterói, olha mais uma maravilha. O Hospital de Campanha de São Gonçalo não tem novo prazo de abertura. O hospital seria inaugurado hoje. Hoje não tem mais prazo. A informação foi confirmada pelo Instituto de Atenção Básica e Avançada da Saúde e Labas. Ninguém sabe quando esse vai ser inaugurado. Folha Vitória. Boa notícia. Mais de 10 mil se curaram do coronavírus de ontem. De terça, opa, de quarta pra quinta, tá bom? Isso só em Vitória. Jornal Extra de Alagoas. Renan Filho revela que tendência é prorrogar a quarentena. Ela terminaria dia 31. Agora nem ele sabe até quando vai. Agora que chegou o dinheiro, agora é o que eles querem, né? Aumentar e insuflar o número de casos. Tribuna do Norte. Prefeitura de Natal descarta a recomendação de lockdown. Correio da Paraíba. Crise provoca ocupação zero em 88% dos hotéis de João Pessoa. O Liberal de Belém. Medicamentos que tiveram testes suspensos pela OMS continuarão sendo usados no Pará. É muito importante você prestar atenção porque a OMS é uma picaretagem só. Agora, e vocês verão a seguir, as pessoas querem saber, os cientistas querem saber, amparado em que a OMS falou que hidro... Deixa eu ler aqui que o nome é complicado. Hidroxicloroquina não pode ser usado. Já se descobriu que os testes não existiram, mas foram levantamentos. A OMS é uma piada. Aquele sociólogo comandando a OMS... Ah, por raio que os parta! Eu volto a dizer, eu não sei se a hidroxicloroquina é a solução, mas eu sei que ela é uma esperança. E é isso que a pessoa precisa ter. A região. Conquista vai reabrir o seu comércio. Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, vai reabrir o comércio a partir de segunda-feira. Um escalonado, não. Tribuna da Bahia, alvo de operação, Jefferson compara STF ao nazismo. O nosso malvado favorito, eu não o considero herói de nada. Eu apenas considero que ele está tentando ocupar um espaço político. Só isso. Inclusive por conta das eleições municipais. Prefeito... Esse é o Cruzeiro do Sul. Prefeitura insiste em pleitear mudança na flexibilização em Sorocaba. Mas o Dória já disse, não deixo, não deixo, não deixo. É eu quem mando. A tribuna de Santos, Estado não recua, mantém região em alerta máximo e impede a retomada. Bota a conta toda pro Dorinha lá. Certo? Comércio e outras atividades continuarão sem funcionar na região da Baixada Santista. Correio popular em Campinas, igrejas e restaurantes são incluídos em flexibilização. Isso pode começar a partir de segunda-feira. Diário do Nordeste e Fortaleza, Ceará pode ter 80% da economia ativa a partir de segunda-feira, dia 1º de junho. pode. Campo Grande News, sem diagnóstico, consultas para iniciar tratamento contra o câncer, já caíram 30%. No Brasil de hoje não existe mais outra doença a não ser Covid-19. É o que dá dinheiro. Câncer dá despesa. Dengue dá despesa. O Covid-19 dá dinheiro para os governos estaduais. Dá dinheiro para os caras roubarem. E pensa o quanto está sendo roubado. Atual Amazonas, lojistas festejam reabertura do comércio em Manaus, mas temem novo fechamento. Estado Maranhão, fiscalização, notifica e fecha lojas em São Luís. Céu. Ah, hoje está aqui. Ficou quentinho. Estado de Minas, coronavírus avança pelo interior de Minas e pressiona Vale do Aço. Diário do Rio Doce, desemprego atinge valadares com desligamento em alta, conforme o Caged. Tribuna de Minas, dirigindo de fora, funcionários da Havan realizam manifestação pela reabertura da loja. Folha da Manhã de Passos, Hospital de Delfinópolis é autorizado a realizar transfusões de sangue. Vocês vão entendendo por que eu escolho, a gente pegou jornais de todo o Brasil. Porque a realidade do Brasil é muito diferente dessa realidade mesquinha, modorrenta, raivosa, rancorosa e de frustrados que norteia os jornais do Eixo Rio, São Paulo e Brasília. Quando eu falo Brasília, não de algum jornal de Brasília, porque aqui não tem nenhum jornal de relevância, não tem nada que preste. tem um condenado por roubo e desvio de recursos públicos que tem um site e que inclusive contratou um outro condenado para escrever nesse site. Simbora, vamos continuar aqui. Triângulo Notícias, ação contra fake news é para censurar mídias sociais, diz Bolsonaro. Alguma dúvida? Diário de Uberlândia, a iniciativa privada realiza doações para auxiliar na luta contra a Covid-19 em Uberlândia. Lembrando que ontem também teve uma ação policial da PF lá em Uberabra. Rapaz, se passar um pente fino, eu acredito que deva salvar uns 5% a 6% dos municípios onde não vai ter rumo. sendo generoso, sendo otimista. Agora já nas redes sociais, no Jornal da Cidade, online, os companheiros, grandes pessoas, figuras, maravilhosas, trabalham, tem coragem de trabalhar. Destemido, Weintraub compara a censura imposta por morais ao nazismo. Famílias tiveram seus lados violados. Será que ele é careca, ele não precisa se pentear de manhã? Porque se não, cada vez que aquele cara se olhasse no espelho de manhã, ele teria ocorrido o riso e sofrer um infarto. Justiça em foco, André Mendon se entra com hábios corpos no STF em nome de Weintraub e de investigados por fake news. De Brasília, Bolsonaro diz que auxílio emergencial deverá ter quarta parcela. Brasil sem medo, PF investiga a compra de respiradores inadequados para uso humano. Foi lá no Recife, né? A esquerda está nadando de braçada porque isso está acontecendo agora e a esquerda está fazendo o que ela mais sabe, que é roubar. Que os mesmos do consórcio dos governos lulopetistas são esses governos que estão roubando muito agora. Ministro Brasília, governo do DF permite parcelar impostos no cartão em 12 meses. Tomar um cafezinho aqui? E vamos pelo mundo. Eu, país, governo endurece controles em Rivera e Melo por novos casos de coronavírus. São cidades divididas, na verdade, por uma rua, né? Não tem nem divisa. Tem um... É por aqui, assim. Eu, Mercúrio, do Chile, número de infectados cresce 42% durante a quarentena na capital. lembra alguém alguma coisa? Todo Notícias da Argentina. Alberto Fernandes, a Dilma deles, descartou que o governo queira ficar com ações de empresas. Quando alguém da esquerda diz que não vai fazer, pode ter certeza que fará. Andina, Peru aprova normas para reinício da indústria madeireira de vidro e outras. alemães usam criatividade para manter o distanciamento social. Vou repetir aqui a piada que me falaram sobre Curitiba. Dizem que o povo de Curitiba está louco pelo fim desse distanciamento social para que eles possam voltar a ficar só dois metros das pessoas. Aí a notícia que eu falei antes, né? Rádio França Internacional. Cientistas pedem acesso aos dados de estudo que contesta a eficácia da hidrocicloroquina. os dados não existem. A revista americana lá que diz que tinha, que foi usado pela OMS já diz que são dados tão secretos que não pode divulgar porque é preciso preservar as fontes. Picaretagem, isso é dinheiro. NHK, prefeito de Kitakyuchu alerta para a segunda onda de coronavírus. esse é o grande temor. Não se sabe ainda se a segunda onda virá, se será um outro vírus, se será um vírus mais uma vez modificado em laboratório para ser mais devastador ainda. rtp, cerimônias religiosas são retomadas este sábado. Anson, ministro italiano, anuncia que Série A voltará em 20 de junho. Financial Times, Donald Trump ordena revisão legal para grupos de mídia social. Ele foi muito claro, vocês querem sacanear? Então tá, então vocês vão se ver comigo. La Vanguardia, Sánchez se protege da ofensiva da direita para tentar derrubá-lo. A situação do chefe do governo espanhol, porque lá é um pouco diferente, porque lá você tem uma família real que rouba pra caramba, corrupta pra caramba, mas você tem ali o parlamento. Agência Brasil, STF, suspende julgamento de bloqueio do WhatsApp por decisão judicial. Até o momento há dois votos contra a suspensão do serviço. Eles não aceitam esses dois votos que se suspenda o serviço. Adivinha quem pediu vistas? Alexandre de Moraes. Sabe, por que de Moraes tanto para assumir que vai embora, Alexandre? O que virou ministro por desbaratar o terrível crime dos nudes da ex-primeira da mãe? Essa foi a razão pela qual ele virou ministro. Não há data pra retomada, certo? Para finalizar, toma um cafazinho, aqui, tá, tchau? Pois olha, alguns sites hoje, dos que eu tava consultando, voltaram a questão dos palavrões do Bolsonaro. Teve um site aí que botou o governo do acabou porra. Engraçado que os jornalistas sempre foram grandes consumidores de drogas, maconha, cocaína e outros, e sempre tiveram uma vida bastante permissiva e sempre foram adeptos de divulgar coisas escabrosas. Não preciso falar aqui das imagens deprimentes, a exposição do é, quer dizer, aquelas manifestações públicas com crucifixos e tudo mais. Aquela escatologia do verme do Lula olhando um espetáculo de dois homens nus rebolhando no palco. Uma outra cena em universidades onde os alunos em círculo, todos eles com uma vela enfiada. Então, de repente, esse povo que tem uma postura totalmente permissiva e não tem nenhum problema. Cada um cuide da sua vida. Agora, não venham querer posar de falsos moralistas, de santos, só porque o presidente fala palavrão. Falar palavrão é inerente ao ser humano. Há momentos nos quais apenas um palavrão pode externar nossa indignação, nossa estupefação, nossa dor ou nosso desconforto diante de uma realidade. Qual a melhor expressão para se referir, por exemplo, às ações? do STF? Para onde você mandaria os ministros do STF? Para um campo de centeios? Para um campo de gerações? Ou para a puta que pariu? Mas a imprensa está estupefada. Olha o palavrão, o presidente falou tantas vezes palavrão, olha o presidente e voltou a falar palavrão. Palavrão maior quem fala é a indecência da cobertura jornalística que permite as agressões reiteradas e sistemáticas ao segmento conservador. Agressão é quando um jornal ou vários jornais omitem a realidade apenas para agradar os seus jornalistas. Vocês observam que o verme comemorou o vírus e bastou ele pedir desculpa, foi mal aí, rapaziada. E a mídia não toca mais nesse assunto. No entanto, coisas que o Bolsonaro falou lá atrás continuam sendo pautadas. O ladrão comemorou o vírus e comemorou as mortes e os jornalistas participaram para. Aqui em Brasília teve o caso de duas mulheres, um casal de mulheres que esquartejaram o filho e a mídia silenciou logo depois. Eu fui falar com o dono de um jornal, esses jornais comunitários, e perguntei por que você não faz uma matéria? Esse assunto não interessa. Não interessa porque atingiu o gueto dele. Então, nós temos que continuar esse processo de ir desmascarando, mostrando claramente o que é a mídia, o que é a imprensa, o que há por trás disso. Porque quando é para mostrar as putarias do carnaval, aí eles querem mostrar sem nenhum tipo de comprometimento, isso é notícia. Quando tem a passeata gay lá em São Paulo, aí as aberrações que eles cometem contra Cristo, contra o cristianismo e contra os cristãos, aí a mídia aplaude. Porque o cinismo, a hipocrisia e a falta de caráter dos jornalistas hoje é uma coisa assombrosa. volta a dizer, eu sei porque eu trabalhei rádio, jornal e TV. Conheço o ambiente e sei do que estou falando. E sei que desde sempre as redações rádios, jornais, TV, são compostas por dependentes de drogas muitas vezes. Não conheci nenhuma redação na qual não houvesse usuários de drogas. Nenhuma redação. Isso não é revelador? Mas isso não preocupa eles. O que preocupa eles é que o presidente falou um palavrão. O que preocupa eles é que o presidente falou, acabou, porra. Mas tem que acabar mesmo. Não preocupa eles a indecência, a eles jornalistas, a indecência de um supremo que quer se alargar nas suas funções ao ponto de definir os atos nossos cotidianos. jornalistas. Sabe por que que eles calam diante disso? Porque os jornalistas são basicamente entes frustrados, com baixa remuneração geralmente, e que foram sim os grandes derrotados em 2018. E eles não vão aceitar isso nem a pau. eles não vão aceitar em hipótese alguma que eles foram derrotados em 2018 e tendem de modo muito sério a serem os derrotados em 2022. É essa é a realidade. É por isso que o palavrão do Bolsonaro agride. Porque o palavrão do Bolsonaro desnuda a estúpida hipocrisia dos jornalistas e dos meios de comunicação. Porque o palavrão do Bolsonaro desnuda claramente as posições de quem com o corpo todo dentro da lama quer posar de santo e de ímpio. Os jornalistas realmente precisam reaprender a trabalhar a informação. Eles não são mais os donos da verdade. Hoje para azar deles a verdade está com nós. A verdade está com a sociedade e a sociedade se informa e vai esse processo vai se aprofundar e a sociedade se informa cada vez mais pelas redes sociais. Esse é o desespero. Esse é o motivo pelo qual os jornalistas agridem os conservadores. Estereotipam, tratam os conservadores com chacotas, mas quando os conservadores reagem, eles feito maricas fogem para o canto e nos protegem. Eles estão nos ameaçando. Ameaça maior do que as publicadas em jornais? Do que as publicadas em matérias? Ora, tratem de achar o rumo e criem vergonha na cara e aprendam a respeitar o povo. Antes de encerrar, eu quero mais uma vez lembrar e reiterar que domingo, aqui em Brasília, às 10 horas, tem duas manifestações. Uma na Praça dos Três Poderes e uma concentração na frente do Museu da República. E vocês se informem na sua cidade para saber onde será a manifestação, a que horas será a concentração, porque o único jeito de impedir que mídia, Congresso Nacional e Judiciário consigam realizar o golpe e derrubar o presidente somos nós. Esqueçam as Forças Armadas. Quem pode garantir o mandato de Bolsonaro somos nós, os eleitores do Brasil, os eleitores conservadores, os eleitores cristãos e aqueles que querem um Brasil com liberdade, com pluralidade e com respeito à vida. vou me despedindo, um bom e abençoado fim de semana, a gente se encontra de novo aqui no Na Hora do Café na próxima segunda-feira, lembrando que a partir de sábado as nossas lives são às dez da noite, as nossas lives chamadas de Yetz, para quem ainda não sabe, Yetz quer dizer agora em alemão. Um abraço, fiquem todos com Deus. e verão! E aí Legenda Adriana Zanotto